Música Salve galera, Douglas Bullet, Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Hoje eu vou trazer um bug aqui para vocês como fazer o ferro velho no modo econômico, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? E é o seguinte galera, pode ver que o evento ali é aquela menininha que provavelmente vai sair correndo atrás dos zumbis, beleza? E ela está com um taco de beisebol, e esse evento é bem difícil mesmo E eu vou ensinar para vocês um macete para vocês poderem estar limpando Primeiro, você faz esse procedimento aqui de não ir até onde ela está Faz a eliminação dos zumbis que estão aqui primeiro, vou mostrar de uma moda de uma maneira mais fácil E também se você colar pasta, este evento ele muda Eu vou mostrar para vocês também, eu vou colar pasta aqui para vocês verem que o evento ele vai mudar Mas se você não quiser mudar o evento, quiser fazer tranquilo esse daqui Eu vou mostrar aonde que você vai estar fazendo o bug aí, ó Chama a zumbizada toda aqui, ó, ela vai vir em cima de você, beleza? Tem outros zumbis aqui, ó, você corre para cá Toma cuidado que às vezes pode ter selvagem Beleza? Olha lá, você já se esconde aqui E olha isso galera Nenhum zumbi vai te acertar, mano Nossa, velho É o seguinte, é que eu esqueci, eu saí da base Eu não estava preparado para gravar esse vídeo aqui, beleza? Eu acabei esquecendo o Dark em casa, mano O ferro velho ele nunca aparece de manhã, tá? Aí você pode acertar os zumbis da maneira que você quiser, ó Tá? Com a lança aqui também, beleza? Olha lá, fazer a eliminação aqui do zumbi tudo com a lança Pode ver que você acerta eles e ele não te acerta Então é um modo super, hiper, mega econômico, beleza galera? O Freg é grande salvo para o Freg, mano Ele sempre relembra aqui, ó, mano Tem o cantinho aqui, ó Pá, os zumbis não te acertam Eu acho que tem outro local aqui também do mapa, beleza? Depois eu vou testar, mas esse daqui já funciona muito bem Se você quiser trazer uma placa de trânsito aqui, ó Vamos ver, uma placa de trânsito Vamos testar, beleza? Olha lá, placa de trânsito Muito boa, por sinal, para fazer isso Se você quiser usar uma minigun também Vamos utilizar aqui uma minigun, ó É tiro para todo lado, galera, mano Nossa, mano, muito louco, beleza? Olha lá, ó Se você também quiser usar uma shotgun Cadê? Beleza, já acertou quase tudo lá, ó Já... Muito louco Beleza? E agora eu vou ensinar para vocês Mudou já uma vez, né? Mano, para falar umas duas vezes que eu vim aqui Eu já consegui mudar esse evento Vamos ver se a gente vai conseguir Mudar aquele evento ali da menininha Antes disso, deixa eu fazer a eliminação deles aqui Pera aí, vamos usar a minigun Bem rapidinho Beleza? Que eu vou ensinar outro bug aqui para vocês Vamos ver se ele vai estar funcionando normalmente Pode ver, ó Vamos chegar e falar com ela Olha lá, é esse evento mesmo No qual o personagem vai sair correndo ali Mano, vai ativar, vai vir um monte de zumbi Olha lá, pode ver, ó Vai vir um monte de zumbi Esse evento é chato demais Mas aí você pode fazer esse procedimento De se esconder aqui Beleza? Não tem segredo Mas acompanha aí que agora eu vou colar pasta Se você não sabe como colar pasta Ou liberdados, né? Tem um vídeo aí na descrição Certinho para você poder estar Olha, mano Os zumbis vêm tudo para cá O cara está basculhando tudo lá Fazendo uma zona Ele já deve ter morrido lá por cima Beleza? Tem um vídeo aí para você poder estar acompanhando Olha lá, pode ter certeza que ele deve ter morrido ali em cima Vou colar pasta aqui e já volto com vocês Agora voltamos aqui Esse daqui parece que não está dando certo Beleza? A gente está mudando o evento Eu consegui mudar umas Que nem eu falei para vocês Umas duas, três vezes Você pode estar tentando aí Vou levar também só uma vez E aí você faz esse mesmo procedimento E galera, bônus Acompanha aí Deixa eu mostrar para vocês Espera aí Vamos lá no cantinho Ó Mudou Mudou os zumbis pelo menos Mudou os zumbis, galera Eu não sei se Depois a gente vai ver se é o mesmo evento ali Que está, ó Mudou os zumbis Tinha selvagem aqui Agora não tem mais Beleza? Então é isso Deixa eu fazer a eliminação deles aqui Rapidamente Ó Agora você pode estar utilizando E mais um bônus que eu vou deixar para vocês aí Todos os bugs que estão funcionando Beleza? Vou deixar na descrição do vídeo Uma playlist completa Com todos os vídeos Ensinando como que faz cada um E é o seguinte Por que eu estou falando assim Todos os que funcionam? Porque uma playlist completa Nessa playlist Todo este vídeo que acabou de... Que eu vou postar aqui também vai estar lá Porque quando sai um bug novo Eu já posto lá, entendeu? E deixo lá Quando ele para de funcionar Aí eu retiro ele dessa playlist, entendeu? Então você sempre vai estar acompanhando o conteúdo Que está funcionando Que você pode ir lá assistir lá E fazer sem nenhum problema, beleza? Eu sempre vou testando Quando um para de funcionar Eu entro nessa playlist aí E removo, beleza? Então na descrição aí do vídeo Vai ter essa playlist completa Para você poder estar acompanhando É muito bom mesmo Já tem bastante visualização Se você ver Tem bugs lá Que você nem acredita que tem, tá galera? Então aconselho muito Você poder estar acompanhando aí Mais uma maratona Que são vários vídeos que tem aí, beleza? Então é isso, galera Eu espero que você tenha gostado Se ficou alguma dúvida Eu não vou limpar o ferro velho tudo aqui não Deixa só eu chamar a menininha Olha lá É o mesmo evento Pelo menos O evento aparentemente não mudou, beleza? Mas é isso Eu espero que você tenha gostado aí Se você chegou no canal através desse vídeo Deixe aí o seu comentário, tá? Para ver se você gostou do conteúdo Tem os grupos do WhatsApp Para você poder estar acompanhando Interagindo em todos O grupo do Facebook também, beleza? Então é isso Um grande abraço E fui! Fui! Foi a menininha aqui, ó Tá apanhando Falou!